Mais um ano! Mais uma voltinha! Pessoal deste vídeo está a ter o apoio da Salveiro, já sabem que é um site para maiores de idade, por isso se és maior de idade e quiseres tentar a tua sorte, podes utilizar o código MOTA no vosso... Podes utilizar o código MOTA, vai estar aí o link na descrição e recebes 100 free spins, recebes também um bónus de 100% até 500€ e mais 20 free spins no primeiro depósito, por isso se quiserem tentar a tua sorte pessoal está aí o link na descrição, grande Salveiro, obrigado a um aí pelo apoio, por estarem aqui a apoiar o canal e é isso. Conta sempre! No ano passado foi em que mês que fomos? Foi em agosto, não foi? Não é bem um ano, acho que foi há 10 meses, quando eu fui rever os vídeos já era 10 meses, por isso era mais tarde no ano passado. Mas prontos, mais uma aventura, mais uma viagem... Não foi tão inesperada como a outra, vai! Mas vamos nos meter no título na mais uma inesperada 2, que é bem, é fixe, é como se fosse uma saga. Acaba inesperado porque há 100% isso acontece e um gajo não está a contar, mano. E este ano tem um diferencial, digamos que foi elétrico, não? Ninguém contava, olha, é inesperado já chegar aqui para que o carro carregue para isto, mano está aqui uma frota. Pessoal, basicamente parámos aqui em Fátima para carregar o carro, isto aqui foi o primeiro ponto de supercarregar, supercarregar em Portugal, em 2018, em janeiro de 2018, e viemos aqui carregar o carro. Depois vejam no vídeo do António que ele tem lá tudo detalhado, os gastos e tudo, as vantagens, as desvantagens, uma das vantagens é a gota, não se gasta tanto, mesmo a carregar é muito mais barato. Nem se compara, amor. Mas pronto pessoal, viemos aqui carregar, fomos ali tomar um cafezinho e agora partiu, partiu para Lisboa, não é? Agora parámos a Lisboa. Um evento de moda. Let's go. Vamos agora a um evento de moda, ali das embaixadoras Catarina e Flávia, e como é que o moto vai para um evento de moda? Tesserto Jordan, chinelo Jordan à gringo, pelo menos a meia não está rota, não é? Está em pé, que está em dia. Já já. E calção Jordan, também. É assim que vamos a um evento. Não, eu vou-me calçar depois, António. Não, por que vocês vêm assim? É moda, mano. O pessoal da moda usa ruizas estranhas, faz chinelos, mano. Mano, é moda gringo. Estás mais moda que eles, mano. Lá fora isto é o normal, no dia a dia. Normal, normal. Tipo 70% das pessoas andam com Jordan. Agora vais a um casamento assim. Por isso é que um pouco casar lá, para ir assim. Oh, moto, o meu carro não passa ali, moto. Estás aqui? Chegamos! Oh, moto, o carro não passa aqui. Oh, moto, fora tenho. Oh, moto, não passa. Esquerda. Não passa, moto. Não passa, o meu carro não passa aqui, mano. Tem que passar, mano. Então, isso é uma rua, mano. Esquece isso, esquece, 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 esquece. Esquece que o meu carro não passa aqui. Vou-me estar aqui. O gajo está atrás do ninho que passe, que faça a viagem dele, que seja feliz, mano. Mas eu não vou para ali. Deixa-me ver se o gajo vai para ali. Não, eles para a linha ir à vontade, mas o carro não é lá. Mas não os carros ali, é onde é em cima do passeio, mano. Vou fazer as minhas antes de causa deste, queres ver? Olha lá. Oh, talas. Mano, vamos marchar atrás. Olha outro, olha, olha. Vai ser pequeno, mano. Oh, mano. Como é que vão ser desta? Vamos marchar atrás. Até onde? Até ali, de onde viemos. E vamos contra a mão. Vai dar merda. Vamos mostrar assim, vai subir um carro, mano. Ei, oh, malta. Vem outro. Não, não. Ele virou à esquerda. Mas pronto, não estou a virar. Estás a ver? Tem que haver saída, bro. Vais para onde é que ele vai? Sim, é o que estou a tentar fazer. Agora eu viro a espalha aqui para baixo. Agora vem outro. Espera, foda-se. Mete os quatro piscas, isso. Pode recuar. O pessoal levo é tipo amigo do próximo. Estão a ver? Vem que um gajo está a ir. Não para, mano. Obrigado. Estamos a tentar recuar. Estamos quase, mano. O carro não passa ali, bro. O carro não passa ali. Mota, tenta? Tenta. Agora não veem ninguém. Vai aparecer um carro com uma máquina coroa, queres? Não, agora não. Podes ir. Não veem ninguém. Podes ir. Posso virar tudo? Isso, vira tudo, vira tudo. Pronto, missão concluída. Mas se dá para ir para a esquerda, o GPS pode ter mandado para aí também. O Waze a mim está-me sempre a lixar, manda-me sempre por estas roelas. Imagina-me aqui com o meu carro. Com este não dá, imagina com um carro rebaixado. Este não é um carro que circula. Mano, não dá com um carro comum? É, acho que não dá. Digo eu, não sei. Mas este carro não dá para passar no livro. Esquece. Este carro não passa naquela outra. O carro é muito largo, mano. Isto está feito. Olha, vamos dar aqui a volta e o GPS pode ter mandado para fazer isto. Foda-se. Olha o tempo que nós demoramos nisto. Missão concluída. Chegamos aqui ao Alcorto inglês. Aqui o nosso amigo Tony. Estou ali o carro dele a carregar, que ele estava com medo que não houvesse slot. E olha, era o único slot. Sabem o que é, malta? Era o único slot. Porque aqui carrega-se de graça. Ou seja, ao facto de carregar de graça, a malta tem tendência a parar aqui o carro para carregar. Tem que ir para cá. Yeah. Horinha sorte, meu. Está ali, estão a ver? As Marias estão lá no evento de Mod. E nós agora vamos aqui ao Alcorto inglês. Tenho que ir à casa de banho. Estou apertado. E também comprei alguma coisa para comer que estou cheio de fome. Uma história é para ti. E que foi seguranças. Seguranças, pessoal. Não se pode gravar em Portugal. Caraças, parecia que já sabiam que estávamos a entrar. Se mal entrámos, logo três seguranças assim. Pfff, deram-me logo. Olha, não pode gravar. Eu sei. Já estou habituado a essas coisas. Mas pronto. Só fomos lá dentro buscar alguma coisinha para comer. Tem aqui um ananás. Comprei também aqui um batidozinho. Porque as cenas de comer estão todas espetadas no carro, no fundo da mala. Vão estar a tirar tudo. Preferi comprar. Entretanto os planos mudaram. Nós agora éramos pintar com elas lá ao evento. Mas elas acham que aquilo já está quase a acabar. E elas vêm aqui ter connosco. Vamos chegar aqui a jantar. Aqui é mesmo só para tapar o buraco do dente. Pessoal que eu já não como desde as duas da tarde. São agora tipo oito e meia. Já estou aqui com uma fome do caraças. Mas pronto. Estes são os seus planos. Vamos jantar por aqui. E depois o carro entretanto já deve estar 100% carregado. E assim algarro. Também começou a chover aqui do nada. Por isso o António Espírito. Mostrou-me aqui um casaquinho da pinta. Espetáculo. Porquê? Porque o Motta trouxe só uma suete. Porque eu sou calorante. Nunca esperava que ias chover hoje. Estão elas? Estava difícil? Oh, vocês também não explicam direito? Hã? Seste, piso 6. Piso 6 é tecnologia. Oh, amor. Isto aqui parece um labirinto. Faste lá para cima para o piso 7 fazer o quê? O que é que nos mandaram? É. Uma sensação de restauração é piso 7. Olha, esqueceu-se foi de uma palavra muito importante. Gourmet. Conhece essa palavra? Olha, eu a conheço. No shopping. Pois. A nós, a mim e o António disseram que o piso 7 era gourmet. E eu virei em plogo para o António e disse António, abortá. Pessoal, vamos agora a jantar. E finhos de frango e massinha. Esquece. Pessoal, aí vai comer H3. E o meu mozinho, massinha carbonara. Bom apetite, pessoal. Bom apetite. Oi, esta não conheço, é? Esta não conheço. Afinal, não estou assim tão velho. Que emoção. Boa noite. Boa noite. Olhem só para a categoria do homem, ó. Parece um passageiro. Só tenho de tocar de vez em quando no volante, ó. Autopilot. Já estamos assim há mais de uma hora seguida. Na boa. Que espeta. Assim nem custa para isto. Falta cerca de quê? 45 minutinhos, não? 45 minutos? 40. 40 minutos para chegarmos. Estivemos aqui a reviver um bocadinho os nossos anos passados. Estamos a reviver aqui nostalgia, músicas karaoke. Olha, tanto karaoke. Ali já adormeceu. O António está sem voz e eu já vou pelo mesmo caminho. Ah, eu tenho voz. A Catarina que não contou muito. Não sei se é para não rumentar com os nossos timpanos. Ou se está a dormir. Pá, não sei. Mas gostava de ver os autodidala de karaoke. Não queres cantar um bocadinho? Não queres? Pronto, está só aí. Os ouvidos não iam aguentar. Não iam? É assim tão mau? Está aí um spoiler? Não, pai. Alguém me contrata e não me chamam a PodVoice. Não posso, tenho a vida muito ocupado. Será que vamos ter estadia? O homem disse que o check-in era quando quiséssemos, mas... Aquilo é apartamentos. A pessoa não custou até no chão, na roda. Aquilo na hotel. Aquilo é tipo hotel, apartamentos. Eu ia para lá saber se podíamos chegar às horas que quiséssemos. Disseram, sim, sim, pode. E o seu colega até pode meter o carro a carregar. Pá... Vou-me mais para ser verdade. Até agora está conto bem porque nós no Alcorto Inglês já arranjámos um slot para carregar o carro. Pois é. Mas ainda estamos aí, tem metido 2% de bateria. A verdade é que estamos a ir ao Alcorto Inglês e gastamos 21€. 21€. Só 21€. E atenção, que até dá para não gastar nada. Nós é que carregaste lá no Supershar. Se carregássemos em outros sítios. Teríamos que ter chegado mais cedo ao Alcorto Inglês. Temos que andar a pesquisar sítios gratuitos. Tínhamos que ir direto ao Alcorto Inglês e carregar o carro no Alcorto Inglês. Tínhamos que ir ao Alcorto Inglês com menos de 10% e teríamos que carregar o Alcorto Inglês. Mas ainda é que foi lá há muitas horas. É. Mais vale uma carga. Mas mesmo assim... 20€. O Tesla é altamente. Temos tecnologia. Estamos assim há mais de uma hora. Só estou cada vez em quando no volante porque estou em segurança. E estamos aí. 120€. Se me certinho... Siga. Vamos lá e mostro para vocês a nossa estadia. Só vejo estadia. Se não, olha, dormes no carro. Elas já vão a dormir. Elas só. Esta telemofada trouxe. Parece que vai para Nova Iorque. Olha. A telemofada trouxe. Queres uma massagem nos pés também? Queres um... São empofadas de avião? É. São empofadas de avião. Estou bem preparada. Pessoal, aqui estamos nós. Algarve. São agora 1h16 da manhã. Engraçado que no ano passado... No ano passado... O saco do telemóvel ela mete-se ali e fica ali. Parece motorista. Já está. No ano passado vieram cá fora. Este ano. Ficam aí dentro não sei porquê. Está frio. Está frio? Elas a gravar dentro do carro. Ei mano, ganha-te a foto. Aposto. Mano, no ano passado todas contentes. Chegámos ao Algarve. Chegámos ao Algarve. Este ano. Nem saem dentro do carro. É sim. Está pesquita mano. Mas também... Eu não sou referência para isso. Nós não estamos em Agosto. É diferente. Eu não sou referência para isso. Porque eu vim de um país frio. Então eu sou um gajo calorante. E sempre que eu digo... Não pessoal. Está fresquinho. Está top. Olha para mim este tempo está incrível. Estão a ver? Mas para eles está frio. Por isso eu nunca sou referência para dizer se está calor ou se está frio. Aqui o nosso menino está a se aportar bem. Está tudo a correr bem. O António ainda estava naquela. Será que vai correr tudo bem ou não? Porque é a primeira vez dele fazer uma viagem assim no carro. Mas está a curva fixe. Algarve. Aqui estamos nós. Algarve. 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 Olha afinal saiu do carro. Boa noite. Bem pessoal. Tivemos aqui um pequeno problema. Não estamos a conseguir entrar na garagem. Algarve. Olha. O carro está com 13%. Está tranquilo pessoal. Não não. Amanhã ou domingo vamos acordar e vai estar com 17%. Como assim? O carro não vai ser bom? Se já não dá para entrar na garagem. O carregador vai ser dos anos 80. Olha. Afinal. Afinal estamos na garagem. É aqui à frente. Vamos ver se dá. Espero que seja um perigo. O que é? Não. Isso é tubos lá. Onde é que é isto? Não sei. Deve ser por aqui. Não é? Dá para vir por dentro depois? Ah? Dá para vir por dentro do hotel? Sim. Eu acho que este carregador é wireless. Certamente. Ele pergunta. Conseguiste? Vendo que nós já entrámos. Vamos ver se tem alguma coisa ali que está a perder. Oi, Botano. É wireless mano. É só deixares aqui o carro que ele carrega. Vais ver amanhã o sítio dele. A diferença é ele apontar para os tubos de água. É aqui ou amanhã. Tem este tipo de carregador em casa. Não sei. Está bonito estar. Está bonito. Meu Deus mano. Ele é que ele acelerar para mim. E perguntar sim. Onde eles supostamente é que iam saber. Mas está engraçado. Não encontraste o carregador? Não tem uns tubos de água. Tem ali a mangraça dos bombeiros. Tem umas salas abertas mano. É um bocado creepy isso. O que será que fazem ali mano? Não sei. Supostamente tinha carregador. Não é? Mas parece que não tem. Ai não. Se não tem. Viste o homem. Fudei dele. Coitado. Se calhar deram essa informação. Só que não lhe explicaram onde é que está. Mas é na outra garagem de certeza. Certeza. Ele foi lá abaixo agora a ver. Se calhar só lhe disseram. Olha tenho. E o homem nem sabe onde é que está. Também está lixado não é? E tu o que queres? Está só se vê a cabeça. Há tudo. Tinha-me dito que era tipo um carregador de parede. Ou seja. Não é sequer desligar aqui à tomada. É uma parede. Ou seja. Se não tem aqui tem que ser na outra garagem de certeza. Mano. Só é estranho. Nesta garagem não haver carros nenhum. E os dois carros que tenho aqui. Estão parados no tempo. Parece que estão parados no tempo. Tipo entraram aqui e nunca mais saíram. Mano. Deixa o meu carro carro aí bro. Ou seja. Ou seja. Isto será um daqueles filmes. Que entras e nunca mais sais. Se calhar aquelas pessoas tiveram um problema uns anos atrás. Vamos ver a nossa vantagem bro. É. A 5 minutos daqui temos um carregador de diesel. Claro. E ainda temos 13% de bateria. 12. 12. Ainda dá para ir algumas vezes a procura do carregador. Não. Mas vai correr bem pessoal. Vai correr bem. Tem que correr. Ali o senhor vai nos arranjar a solução. Tenho certeza. Ele está confiante. Vês uma bicicleta? Tens? Não está. Tens aqui um pneu se quiseres. Espera só. Ah. E está o cadeado. Está o cadeado. Mas um gajo arranja a solução. Nossa. Só a roda para ir embora embora para ir embora. Já estamos há 30 minutos para ir. A tentar encontrar o carregador. A mim cheira-me que é grande apeta e que não há carregador nenhum. Não sei como é que vamos fazer. Mas pronto. Olha. Tem que ir ver cenas boi aleatórias nesta garagem mano. O smoking. Parece que estamos num filme de terror. Isto meu. Sinceramente não faço para entender o que está aqui a acontecer. Mas pronto. Isto aqui tem uma segunda garagem. Eu e o António vamos agora ver a outra garagem. Se tem lá o carregador. Se não tiver. Foi grande apeta. Resumindo. E concluindo. Não houve carregamento para ninguém. Deixámos o carro lá fora. E vamos resolver o problema amanhã. E agora. Vou comer aqui isto. Que toxi de fome. Temos aqui arrozinho, carne de vaca e legumes. Eles estão espantados porque tentaram comer isto há. Vê lá. Chegámos aqui. Era o quê? 2 da manhã. Mais cedo ainda. Vamos arredondar. 2 da manhã. São 13h20. Andámos uma hora à procura do rei do carregador do carro. E não me tem. Porque a chefe disse por telefone ao António. Confirmou 3 vezes que tinha carregador. Que era na boa. Não sei o quê. Chegámos aqui. Está outra pessoa na recepção. E essa pessoa não sabe onde está o carregador. E que maior vez a chefe está dormindo neste momento, não é? Não ia atender. Bem, esperando. Já amanhã resolvemos o problema. Agora, pessoal, tenho que comer. Estou cheio de fome. Agora o rosto estava todo azedo. Churava. Churava porque temos duas refeições com o rosto. Não. Se dependesse de ti estava. Não. Cheirava. Meteste tudo no frigorífico. Quando chegaste? Yo! Bom dia, pessoal. Jesus. Acabei de acordar. Não liguei a minha cara de sono. Ontem, pessoal, não consegui fazer mais nada. Comi e aterrei. Que nem um patinho. Já era um 3 e tal da manhã. Eu tinha acordado cedo. E tinha meditado tarde no dia anterior. Depois a viagem toda. Que é sempre uma viagem cansativa, querendo ou não. E depois ainda chegámos aqui e tivemos aquele stress. Mas, pronto. Pessoal, estamos com as baterias recarregadas. Para começar aqui o nosso primeiro dia neste final de semana. Vocês devem estar a dizer WTF. Vocês são grandes malucos. Não só passar um fim de semana ao alagar pessoal porque sim. Basicamente, pessoal, isto é como se fosse já uma saga entre nós. Não é? Entre nós os 4. No ano passado foi mais random. Acreditem. Para quem viu. Foi mais random. Nós estávamos basicamente às 5 da tarde num café em Gaia. Eu, a Flávia, o António e a Catarina e o Fará, o meu primaço. Desta vez ele não veio. Porque ele agora está a trabalhar. Não é? Ainda está no tempo livre. Mas estávamos os 4, os 5 a tomar um cafezinho. E alguém virou-se e disse. Vamos até o Algarve. E aconteceu. Fomos a casa, fizemos as maldas e viemos até o Algarve. Viemos a trabalho, como é óbvio. Viemos fazer umas gravações para uma parceria. Desta vez também não viemos só porque sim. Viemos por causa de um evento das meninas. Que elas foram a um evento, uma parceria que elas têm também. E nós aproveitámos, olha, já que fomos a Lisboa. Andámos mais um bocadinho e vamos até o Algarve. Arranjámos aqui este hotelzinho super barato. E pronto, estamos aqui. Vamos passar aqui o fim de semana. Vamos estar sábado, domingo. Vamos aproveitar o dia de segunda. E voltámos segunda-feira à tarde a chegar à noite ao Porto. Por hoje vamos ficar por aqui. Hoje está um tempo meio esquisito. Tipo, está sol, mas está um vento do caraças. Uma cena que eu gosto neste hotel é a piscina. Olhem só para esta piscina. É, a semana a piscina é gigante. Não tem ninguém na piscina, não é? Está um vento do caraças e saem as palmeiras. Espero que à tarde melhor para um gajo a dar um mergulho. Este vídeo vamos ficando por aqui. Este foi o vídeo da viagem. Devo gravar mais um vídeo só agora dos próximos dois dias que vamos cá estar. E é isso. Espero que vocês curtam. Deixem aquele likezinho. Já sabem, se gostam deste tipo de conteúdo diferente, mais entertaining. Em relação à minha alimentação, pessoal. Está tudo controladinho. Eu trouxe ali as friações todas que vocês viram num dos vlogs. E agora vamos às compras. Vamos fazer umas comprinhas. Porque não temos coisas para pegar no almoço. Nós não temos pequeno almoço incluído. E também não temos coisas para lanche, etc. Então vamos fazer umas mini compras para termos aí algumas casinhas para comermos. Fora as friações principais. Porque isso nós temos, não é? Então é só. Não esqueçam de deixar aqui o grande vídeo se apazou. Inscreva-me-se no palco se não forem inscritos. Há temas que tenho para receber educações. Siga-me nos redes sociais na descrição. Até o próximo abraço. Fiquem bem.